Telespectadores do Tribuna da Massa, que moram em Paissandu, acionaram a nossa equipe para ver um problema que cresce a cada dia, principalmente quando chove. Olha que tem chovido bastante, né? Você não vai acreditar no tamanho do problema. É tão grande, mas é tão grande que está ameaçando rua, casas e até um posto de saúde. E a nossa equipe foi acionada por moradores aqui da cidade de Paissandu para registrar um buraco que, na verdade, começa a tirar o sono de alguns moradores aqui da região do bairro Santo Antônio, Avenida Independência, na cidade. Olha o tamanho do buraco que começou a ficar ainda maior próximo à Avenida Independência. E esse buraco, segundo os moradores, é antigo. É um problema que começa realmente a preocupar ainda mais com essas chuvas. recentes que a gente teve em nossa região. Aqui ao nosso lado está o Sr. Jesus, ele que é morador aqui do bairro há 30 anos. Sr. Jesus, essa cratera que a gente está aqui, está aí ao fundo, há muito tempo vem se abrindo e começa realmente a preocupar ainda mais vocês? É, um pouco sim, né? Porque você vê que você já tem uns 4 anos que está essa valeta subindo para cima aí e cada dia vai aumentando mais. Você vê, de uns dois meses para cá, aumentou aí uns 5, 6 metros aí, o mais. Uns 10 metros, né? Que está aí esse buracão aí, ó. Então, e cada dia vai aumentando mais, né? Se não tomar providência, como é que vai virar isso aí? Daqui a um dia tem golinho no asfalto. E aqui ao lado, a gente observa que tem um posto de saúde, né, Sr. Jesus? Tem mais essa ainda, tem isso aí, ó, tudo corre perigo, né? Porque pode, né, cada vez, chegando mais perto, ele, né, abalar também, né? Começar a trincar, acontecer essas coisas, né? Conforme, tipo, de casa já para cima aí, ó, disse que já estava acontecendo isso. E o pessoal aqui já chegou a reclamar para a prefeitura, alertar a prefeitura a respeito disso, o pessoal da prefeitura vem ver, como é que está essa situação? Ah, direto tem pessoal aqui vendo isso aí. Agora, como o Estado, eu não sei o que se passa na cabeça deles, não sei o que está acontecendo, mas direto tem. Sempre tem, 3, 4, 5, mexendo aí, conversando aí, eu não sei o que é que eles falam, né, porque a gente não está muito perto deles, né? Mas eles, direto estão aí. Enquanto isso, o buraco só vai aumentando? Só, né, só vai. Agora fizeram aquele terraço ali para livrar um pouco da água e sei lá quem vai aprontar. Isso aí não tem, torcer é que eles, esse final de ano ainda eles mexam nisso aqui, né? Que esses dias teve uns caras medindo aqui, tudinho aqui, agora não sei o que resolveram. A prefeitura de Paissandu informou para a gente que sabe dessa situação do buraco ao lado da Avenida Independência. E que é um problema que já tem mais de 20 anos, 20 anos, e que esse ano acabou aumentando mais por causa das chuvas. A prefeitura fez uma contenção de terra para poder desviar a água desse local e assim evitar que o buraco aumente. Um processo emergencial está em andamento para tentar resolver definitivamente o problema. A prefeitura de Paissandu informou ainda que a equipe da Defesa Civil e engenheiros do município estiveram no local fazendo uma avaliação. Os dados mostraram que a cratera aumentou 10 metros aproximadamente. Agora, 20 anos, até quando esperar para resolver isso aí? Mais 20 anos? Não dá, né?